Qual foi a primeira pergunta que a Glória Maria fez depois que ela retirou um tumor do cérebro? Olha só que interessante essa história, Renatito, presta atenção que interessante. Glória Maria descobre um tumor no cérebro e vai fazer uma cirurgia. Então tem todo aquele procedimento, aquele medo, né? Qualquer cirurgia que você vai fazer, você fica um pouco com receio, né? Quando ela acorda, qual é a primeira pergunta que ela faz para o médico? Bom, eu já vou contar qual é a primeira pergunta. A Glória Maria descobriu um tumor no cérebro, depois ela desmaiou em casa, bateu a cabeça, foi para o hospital, chegou lá, fez o exame, era um tumor. Bom, foi para a mesa de cirurgia, ficou seis horas, seis horas fazendo essa cirurgia. Seis horas? Foi uma operação complicada. Meu Deus. O que a Glória Maria perguntou para o médico quando ela acordou? Ela virou para o médico, a primeira pergunta que ela fez, depois que ela voltou, o que ela perguntou? Não me pergunte a minha idade, por favor. Não me pergunte, não me pergunte a minha idade, ah, isso também. Ela e o Lombardi, a Glória Maria e o Lombardi não falam a idade de forma alguma, né? Agora, ela foi lá, acabou de acordar na cirurgia, né? Certamente estava com a cabeça enfaixada, fez uma cirurgia no cérebro. Me diz uma coisa, doutor, só me diz uma coisa, pelo amor de Deus. Ai, lá vem. Eu estou careca? Ah, tadinha, ela se preocupou. Foi a primeira pergunta que ela fez. Ela é vaidosa, né? É, muito vaidosa, né? Bonitona. Que legal isso, né? Uma coisa, doutor, ainda falou, pelo amor de Deus, palavras dela isso, ela que contou. Eu fiquei careca? Estou careca? Aí ele respondeu o seguinte, o médico, você dá tanta sorte que eu só precisei fazer um corte pequeno, não tirei três fios do seu cabelo. Graças a Deus. Ela não precisou, e hoje ela está recuperada, está com as filhas lá, né, passando isolamento com as filhas. Ô, Fabiola, agora, para você ter uma ideia de que idade ela tem, um homem não pergunta idade de mulher, não se faz isso, mas a gente consegue deduzir. A Glória Maria cobriu o incêndio do Joelma, que ano foi o incêndio do Joelma? 74. 74. E ela fez essa cobertura junto com quem? 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 Renato Tito. Renato Tito. Preta Gil? Não, com o pai da Fabiola. É verdade, meu pai foi. Meu pai foi o primeiro, ele conheceu o pessoal lá da polícia, sei lá, e ele cobria a polícia, ele foi o primeiro jornalista a entrar no prédio do Joelma, depois dos outros, claro, mas ele entrou para o meu lado. Vamos ver se o Lombito esteve lá. Você cobriu o Joelma, Lombinho? O incêndio ou não? Eu cobri o Joelma, eu trabalhava no Globo, que ficava a cinco minutos do Joelma, e quem estava do meu lado era o Reinaldo Cabreira, o cinegrafista, quando nós vimos, inclusive, uma pessoa se jogar lá dos andares mais acima. Não esqueço nunca mais isso. Grande Reinaldo Cabreira. O Lombardo falou do Reinaldo Cabreira que os filhos também estão na televisão até hoje. Família Cabreira é uma família de pessoas talentosas da televisão. Conheci o Joelma. Olha que interessante o Lombardo esteve lá também. Eu acho que é um dos incêndios mais marcantes do Brasil.